O mundo livre está em perigo. Além da aliança Irã e Rússia, agora a China declara apoio incondicional ao Irã e pode vir a apoiar uma retaliação do Irã em relação a Israel, escalando ainda mais o conflito no Oriente Médio e mergulhando potências ocidentais às democracias numa guerra que pode ter proporções mundiais. Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar e chegou a segunda-feira. E, claro, deixa eu te pedir aquela força, aquela moral, a nossa campanha do Apoia-se para que o canal possa sobreviver contra tudo e contra todos, inclusive contra a própria plataforma do YouTube. Então eu peço, segunda-feira, primeiro dia da semana, já fez a sua contribuição na nossa campanha do Apoia-se. Está aqui, pixatualiza aí, arroba gmail.com. Então, sua doação, baratinho, baratinho, R$1,00 por semana, R$4,00 por mês. Dessa, força, dá essa moral para ficar mais simples ainda. Pega o seu celular e aponta para esse QR Code que está aparecendo aqui agora na sua tela. Faça sua contribuição e eu te prometo vídeos diários para você ficar muito bem informado e atualizado. R$1,00 por semana? Colabora aí! Hoje é um dia muito bom, segunda-feira, início da semana. Obrigado de coração a todos que já contribuíram, a você que está contribuindo agora para manter esse canal vivo. Bora para o assunto de hoje? Muita coisa para falar. Está aí, ó. Primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Diz assim o UOL. China declara apoio ao Irã na defesa de sua soberania em meio à tensão. Mas o que está acontecendo? Letrinhas pequenas. A China declarou apoio ao Irã na garantia de sua soberania em meio ao aumento da tensão regional após a eliminação de um importante líder militar do Hamas em solo iraniano. Está ligado no que está acontecendo? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Simplesmente Israel, o Mossad, com serviço secreto israelense, entrou em território iraniano e fez o que tinha que ser feito. Simplesmente acabou com aquela história de líder do Hamas dando ordem de países estrangeiros do exílio, digamos assim. Ele que estava no Irã para a posse do presidente eleito do Irã, o Pezeskihan, e simplesmente ele acabou sendo ali, ó, eliminado pelas forças de Israel. E o que gerou isso aí? Gerou uma situação de vergonha. Hoje é o que acontece com o Irã. O Irã está envergonhado da sua defesa pífia, do seu serviço secreto, que não conseguiu prever, das localidades secretas do Irã que Israel, pelo visto, conhece, e principalmente pelo ato ousado do Irã, aliás, de Israel, de simplesmente chegar em território iraniano e fazer um ataque dessa importância. Segundo parágrafo. No comunicado, o chanceler chinês disse ter expressado ao governo iraniano que o ataque israelense viola as relações internacionais. Abre aspas. Olha como a China está se posicionando. A China se opõe firmemente e condena veementemente por acreditar que viola gravemente as normas básicas que regem as relações internacionais, por atentar de forma grave contra a soberania, a segurança e a dignidade do Irã. O Irã, fecha aspas, afirmou o governo chinês. Ou seja, é a China sendo solidária ao Irã. E já não era de se esperar, uma vez que ambos os países são o quê? Ditaduras, autocracias de níveis diferentes. É claro, uma é religiosa e a outra é comunista. Mas, na verdade, as ditaduras precisam se aliar para tentar conter o avanço do Ocidente e das democracias. Último parágrafo aí, a China reiterou que a eliminação do líder do Hamas impacta nas negociações de cessar fogo em Gaza pela paz na região. Abre aspas de novo para a China. A China apoia o Irã na defesa de sua soberania e segurança de acordo com a lei e também apoia os seus esforços para salvaguardar a paz e a estabilidade regional. Fecha aspas. Disse em comunicado o governo chinês e é claro que isso aqui é meramente blá blá blá. Conversinha. Você sabe por que a China apoia o Irã? Porque, como eu disse, são ambas ditaduras e a China tem interesses territoriais. Sabe aonde? Lá em Taiwan. E ela não quer que ninguém se meta, principalmente, às potências ocidentais, à OTAN e, obviamente, principalmente, os Estados Unidos. Uma vez que a aliança da OTAN não tem necessariamente que defender nenhum território na Ásia, e sim na Europa. Contudo, a OTAN cada vez mais unida. E eu acredito que uma invasão da China em relação à Taiwan vai levar os Estados Unidos inicialmente ao conflito e depois, provavelmente, a depender de como as coisas aconteçam ali, a própria OTAN. E aí você teria claramente um conflito entre os dois polos que hoje se configuram na geopolítica internacional, que é justamente o que eu trago nessa segunda reportagem. Antagonista, Cruz Roé, diz assim na sua manchete. Irã, Rússia e China. Eixo do mal se articula e ameaça o mundo livre. Pois, muito bem. Eixo do mal. Concordo plenamente com o antagonista nessa sua manchete. E você aí? Você concorda com o antagonista? Você acha que o Irã, a Rússia, a China, pode somar aí a Coreia do Norte, pode colocar Cuba, pode colocar Venezuela, pode colocar Belarus? Você acha que essa galera, essas ditaduras, de fato, formariam ou formam, já nesse momento, o eixo do mal, que é justamente quem está se contrapondo ao eixo das democracias? Como eu costumo dizer, quando eu falo o eixo das democracias contra o eixo das ditaduras, não significa efetivamente que eu estou dizendo que existem os bonzinhos e os mauzinhos. Por mais que a reportagem aqui do lado fale de eixo do mal. Mas é porque, claramente, as ditaduras vão contra direitos humanos, elas vão contra a liberdade individual, elas vão contra a liberdade religiosa, ou seja, elas vão contra tudo que não seja manter aquele grupinho minúsculo no poder, contra tudo e contra todos. É claro que as democracias têm problemas, mas são lugares muito melhores, e como diz o próprio nome, democráticos, ou parcialmente democráticos, digamos assim, que nenhuma democracia é também completamente plena. Mas é algo muito melhor do que existe lá no Oriente, infelizmente. Embora nem todos os países como Cuba não estão no Oriente neste caso. Mas e você? O que você pensa a respeito disso? Você concorda que o mundo hoje está fragmentado em dois polos, uma nova Guerra Fria, uma espécie de novo mundo bipolar, multipolar? Como assim bipolar, multipolar? Bipolar porque são dois polos, né? Mas multipolar porque dentro desses dois polos existem aí vários manda-chuvas, vários países importantes, várias potências. Você tem a própria China, Rússia de um lado, enquanto você tem Estados Unidos e vários países da OTAN do outro lado. Mas letrinhas pequenas aí para você ficar por dentro de tudo. Se liga aí. O confronto entre a potência nuclear Israel e a potência quase nuclear Irã não deve ser visto isoladamente da situação global. O Irã faz parte de uma coligação maior que o mundo livre deveria enfrentar de forma mais decisiva. Eu concordo plenamente com essa afirmação aqui de um antagonista e cruzou é você. Concorda com ela? Bom, deixa eu te explicar exatamente aqui, tá? O que acontece é, Israel é uma potência nuclear. Embora não seja declarada, todo mundo sabe que ela é. Todo mundo sabe, inclusive os seus vizinhos, seus amigos, inimigos, aliados, enfim, todo mundo sabe. E o Irã é um país quase, é uma potência quase nuclear. Está muito, muito perto de conseguir isso. E aí eu te digo, por que o Irã está perto de conseguir a sua primeira arma nuclear? Simplesmente porque o Ocidente foi frouxo. O Ocidente deixou isso acontecer. O Ocidente não fez como fez há décadas atrás, como, por exemplo, com o Iraque, quando simplesmente Saddam Hussein tentou ali montar a sua usina nuclear e Israel foi que, inclusive, bombardeou a usina nuclear do Iraque para impedir que o Iraque tivesse essa capacidade. Hoje, acabar com o programa nuclear iraniano é praticamente impossível, a não ser com um conflito em larga escala, que é exatamente o grande problema. Uma vez que Israel é uma potência nuclear, inevitavelmente o Irã será em pouco tempo, principalmente com essa aliança que existe com a Rússia, principalmente com a Rússia, tá? Neste momento. Mas também com a China. E aí você entra num contexto global. Você sai do contexto regional, onde esses dois países não se gostam há muito tempo, não é novidade para ninguém, e você entra num contexto global, onde os aliados vão acabar acionando mecanismos que vão levar todo mundo para o conflito. parecido com o quê? Parecido com a Primeira Guerra Mundial, parecido com a Segunda Guerra Mundial, onde, basicamente, o conflito começa entre dois países, no caso da Primeira Guerra Mundial ainda. Países completamente periféricos, mas aí o sistema de alianças simplesmente geram gatilhos que faz todo mundo ir para o conflito e começa a Primeira Guerra Mundial. Eu realmente vejo muitas similaridades desse momento com o período histórico que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, com uma grande diferença, né? Se o conflito começar agora, está escrito aqui na manchete do lado, são potências nucleares. E aí, o que vai acontecer com o mundo? Será que estamos perto do fim? Quero saber sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários. E, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Nós estamos chegando pertinho dos 100 mil inscritos. O grande sonho desse canal. Galera, quando a gente cria um canal no YouTube, a gente nunca acha que vai ser capaz de chegar a 100 mil inscritos. E esse sonho está muito perto de virar realidade com a sua ajuda. Clicando aqui, o logo do canal está bem aqui. Clica no logo do canal, se inscreve, vem para o lado de cá, dá o sininho das notificações, deixa seu comentário. E, claro, não esquece da nossa campanha, o nosso apoia-se. Está aqui o QR Code, também chave Pix, pixatualiza aí, arroba de e-mail ponto com. Ajuda um real por semana. Hoje é segunda-feira, primeiro dia da semana. Sei que você pode ajudar. Obrigado de coração você que já ajudou, você que continua ajudando e você que vai ajudar agora, nesse momento. Vai ajudar ou não vai? Posso contar com a sua ajuda? Obrigado de coração. Valeu demais. Beijo do Tobi. Eu volto amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, por você. Com a sua ajuda, eu estou de volta. Fica com Deus e eu fui.